DJ MK, autêntico Festa privê, modelo escolher, baby o que vai querer pra beber Só quero degustar do teu beijo, aceito o convite pra viver A cara do enquadro, o jacaré no peito, um pouco suspeito Se envolve com os cria porque faz direito Vida eu só quero te ver sentar, você é nunca bunda, não para, não para Faz chique toque, bebolado, com meu sonho marcar no insta Depois do show a fide que essas blogueirinha, resenha de artista Ofereço conhecer os prazeres da vida Faz chique toque, bebolado, com meu sonho marcar no insta Depois do show a fide que essas blogueirinha, resenha de artista Ofereço conhecer os prazeres da vida Faz chique toque, bebolado, com meu sonho marcar no insta Depois do show nós faz um after com as blogueirinha Festa privê de artista, elas vão na piscina, sou de calcinha Joga essa bala colorida nessa carteirinha Brota na base, bebê, se tu não quiser beber, também tem chá Se quiser dar um olho ou ficar no apeteu, muito potifá Aliás, se tamo gata, parabéns meu amor, bela aba O coração desquebrada, de la coxa e o corte do jaca Até no samba ela desce, joga pros menor do trap, dá sorrisinho Mostrou da picada do checo, reto malar e do blefe no camarim Não consegue disfarçar, dá papo na sua cara Que daqui a hora eu sei que cê tá fazendo da sua vida Faz chique toque, bebolado, com meu sonho marcar no insta Depois do show nós faz um after com as blogueirinha Festa privê de artista, elas vão na piscina, sou de calcinha Joga essa bala colorida nessa carteirinha DJ MK Autêntico Essa é a grica sua, tá sempre na frente Tá difícil de pegar, tá que nem Bapé